Olá, boa noite, boa noite aí a você que tá com a gente na página, muito obrigado aí pela sua audiência, já já a gente vai entrar aqui com o Nathanael Reis, Nathanael já tá aqui já, vou chamar logo ele aqui. Opa, e aí Nathanael, tudo bom? Boa noite, Nathanael, a gente vai só alinhar algumas coisas, se você puder ficar num local onde o seu rosto fica mais voltado para a luz, fica melhor. Venha para cá, a gente vai estar alinhando aqui com o Nathanael, já já a gente começa aí a nossa live, hoje nós vamos conversar com o Nathanael Reis, que é coordenador da UVZ, e a gente vai falar um pouco aqui sobre as ações, né, da UVZ, que tem sido bastante solicitadas aí. Estou escuro, pergunto se está melhor assim. Melhorou ou está ruim ainda? Segura aí. Melhorou um pouco, melhorou um pouco, Nathanael, mas ainda está um pouco... É porque você tem que estar com o rosto voltado para a luz, né? Porque se a luz estiver aí em cima, fica difícil também, né, Nathanael? Vamos mudar de ambiente? Bora. Pode ser também, Nathanael. Fica à vontade. Bora ver aqui. Ok. Para você que está em casa e acompanhando, enquanto as pessoas vão chegando aqui, Nathanael, eu vou logo noticiando aqui, no sábado já estou vendo aí uma possibilidade de também conversar, e a gente também está conversando com pré-candidatos aqui no nosso canal. Ah, agora sim, Nathanael. Melhorou, melhorou. Está muito melhor. E a gente está conversando também com os pré-candidatos, já conversei aqui com o Flávio Henrique, e a gente vai conversar com vários outros pré-candidatos. Já estou vendo aí a possibilidade de conversar com o Arthur Quirino, Arthur Quirino, que também é um pré-candidato. A gente vai conversar um pouco sobre... Você vai conhecer um pouquinho da vida dessas pessoas. Claro que o momento político não é para pedir voto, né? A campanha é só depois. É só depois. Tem que ter um voto cuidado com essas coisas, né? É verdade, é verdade. A legislação eleitoral é muito rígida, né, Nathanael? É, Júlio, um pouquinho de maracujá, ó. Pois é, Nathanael, em casa é bom porque a gente pode ter acesso a qualquer coisa, a geladeira a qualquer momento, né? Muito bem. Bem, gente, nós... E aí, se você que está em casa tiver alguma dúvida, né? Você que está acompanhando aí a nossa live, queira perguntar para o Nathanael sobre as ações da UVZ, e aí você pode também fazer a sua pergunta, porque hoje a UVZ, ela ganhou uma grande centralidade nesse período aí da pandemia, e os trabalhos da UVZ se multiplicaram bastante. Obrigado aí a Gisele e ao Fernando, que já estão aí com a gente. Bem, Nathanael, a gente vai começar, né? Eu agradeço aí a sua disponibilidade, porque a gente sabe que a UVZ tem sido bastante solicitada, e você, sempre que a UVZ está em ação, você está no meio ali, eu sempre estou observando, e, assim, agradeço muito aí, porque, possivelmente, a essa hora, tem profissionais da UVZ trabalhando aí pela cidade também, né? E vou conversar, então, com o Nathanael Reis, que é o coordenador da UVZ. Nathanael, vamos saber logo, assim, de maneira macro, né? O que que... Para que as pessoas de casa possam ter a ideia, assim, do que que é a UVZ, né? O que que é a UVZ? A UVZ, ela é um órgão que está ligado à Secretaria Municipal de Saúde, é isso? É verdade, Julio Márcio. A Unidade de Vigilância Desenvolve tem um papel importante, onde ela é instalada, tá certo? Só para você ter uma ideia, eu quero te dizer que, e dizer para todos os seus ouvintes, né, os telespectadores do programa, de que uma Unidade de Vigilância Desenvolve, ela tem várias ações que são de sua responsabilidade. Nós combatemos em Caxias as arboviroses, combatemos, só nos temos um trabalho no combate à malária. Nós também combatemos a espetamose, a afilariose. São doenças que eu estou falando para você e que a sociedade nem sabe mais que existe essa doença. Nós combatemos também a doença de Chagas. E nós estamos esporadicamente em alguns casos. Olha aí. Já foram registrados no município do Cabo de Feira, tá certo? Nós tivemos recentemente um trabalho que eu nunca vi em Caxias e que foi uma... Primeiro, foi uma aventura minha e eu fui buscando... Conseguimos detectar que várias delas estavam portando o vírus da raiva e esse vírus, ele é letal e o Ministério da Saúde fica muito preocupado, não só o Ministério da Saúde, como a Organização Mundial de Saúde. Ela se preocupa com a questão do vírus da raiva quando ele está circulando. E para que esse vírus viesse a circular, nós sabemos que é através de um... do morcego, não é? Exato. Mas, Nathanael, a gente vai ter a oportunidade de entrar mais profundamente a essa questão. Tá certo. Eu só estou... Em um modo geral, né? É responsável por isso. Nós também cuidamos de estar... ...maus tratos em animais, possíveis que possam estar incomodando alguma pessoa nas comunidades. ... ... ... ... ... Higienizando uma palavra mais doce, mais macia, não? Prova os públicos e aqueles que a gente constata aqui... Nathanael. Tá cortando, em alguns momentos, tá cortando a tua fala, mas agora deu uma melhorada. Esses aí são os programas que a UVZ cuida, não é isso? Você destacou, não é isso? Isso, exatamente. Nós também nos inserimos em outras ações, como, por exemplo, o trabalho de educação e saúde voltado para você ter a compreensão melhor do que pode estar acontecendo no município de Caxias. Às vezes, tem pessoas que terminam falando algo que está fora do contexto daquilo que nós desenvolvemos, daquilo que nós estamos planovando, ou daquilo que nós estamos agindo. Não sei se por falta de informação, não sei se o que quer dizer, quer só falar, porque o falar é o que tem o que tem o que tem, né? E termina... É verdade. Situações de desconfortar algo, porque a mentira pode ser dita dez vezes e tem gente que diz que se transforma em verdade. Verdade, né? Isso é verdade. Com certeza. E assim, Nathanael, como a gente já observou aí, a UVZ, o trabalho dela é bem abrangente. Então, tem a prevenção contra a dengue, a chikungunya, a zika, a leishmaniose, contra o morcego e contra a raiva, né? E aí, Nathanael, eu queria que a gente adentrasse um pouco a questão do trabalho relacionado ao combate à leishmaniose visceral, né? Como é que é feita... Olha, Julio, eu quero dizer pra você que a leishmaniose é uma doença perversa que, por incrível que pareça, ela já foi detectada no velho mundo. Na história bríblica diz isso, né? Tinha pessoas que, quando era detectada com leishmania, e as pessoas chamavam de leishmania, ferida brava, então, às vezes, tinha pessoas que morriam... Era lepra antigamente, é isso, é? Não, chamavam de ferida brava. E, às vezes, as pessoas misturavam isso... Ferida brava. ... com a lepra, na lepra. Né? Sim. Fazia o confronto e a confusão, porque uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Os estudos foram aumentando, mas, por incrível que pareça, nós estamos no século XXI, e até agora não tem ciência exata que possa detectar uma vacina contra o transmissor, o protozoário transmissor da leishmaniose. É uma doença grave, alta morbidade, que pode ceifar a vida de pessoas, e as pessoas que elas levam a vida, às vezes, são pessoas que têm problemas como problemas no órgão intestinal, tá certo? São pessoas que podem ter problemas no baço ou no fígado, tá certo? E essas pessoas terminam sofrendo as consequências de um agravo como esse. Nem mesmo a medicação ministrada pode salvar a vida de pessoas acometidas nessa doença. Doença grave. Tá vendo? Atualmente, o Brasil... O Brasil tem uma carga enorme desses protozoários. O Maranhão é o segundo colocado, está no ranking nacional e Caxias está em sétimo lugar. Nós temos uma estrutura que trabalha... Nós estamos monitorando os principais bairros com maior incidência e o que nós achamos interessante é que em 2020 nós não tivemos óbitos que viessem trazer de forma agravante essa situação para o município de Caxias. Uma vez acometida pela leishmaniosos, será uma pessoa ela é acompanhada, continua sendo acompanhada pela UVZ ou ela é, pode ser acompanhada na própria unidade básica? Como é que funciona isso? É, o paciente com leishmaniosos tem dois momentos. Se for a LTA, aquela que está na pele, o tratamento é feito na UBS. Agora, se a leishmania é visceral, a pessoa tem que ser hospitalizada para poder receber a medicação. É tão tal que para ser esse médico que é portador de leishmania, você tem que fazer o exame do coração para saber se pode receber ou não aquela medicação. Então, nós temos o compromisso e a responsabilidade de fazer essa coisa com muita ênfase. Não fazemos isso a qualquer custo. O que nós fazemos é correr atrás das pessoas acometidas desse mal, desse agravo e fazer com que eles cheguem nas redes hospitalares para que sejam tratados adequadamente. E como é que vocês desenvolvem essa parte preventiva? tem um trabalho preventivo ou vocês só atuam quando o caso chega até vocês e a pessoa está reclamando do problema já? Como é que funciona hoje no município isso? Tem um programa que cuida? Tem. Nós temos um programa que nós cuidamos de fazer as visitas domiciliares e nós abordamos o morador, perguntamos para ele se ele tem animal e lá nós fazemos a coleta biológica, é encaminhada para o nosso laboratório diariamente ser feito e lá no nosso laboratório é detectado se há ou não a presença desse protozoado. Se houver, a gente monitorando isso aí e as pessoas que têm a possibilidade de ter adquirido isso, a gente pede para ser encaminhado quando os sintomas são característicos, a gente pede para ser encaminhado para o BS. E aí nós temos uma parceria enorme com o nosso agente comunitário de saúde para que o paciente chegue ao possível para o BS onde ele pode ser atendido. Inclusive, a gente está falando aqui e as pessoas vão comentando aqui embaixo. Tem uma pessoa aqui que eu falei que era lepra no começo, mas a pessoa falou que lepra estaria ligada à questão da rancelias, né? Exatamente. É verdade. Nós só dissemos que são pessoas que confundiam alguém com a ferida brava, que o nome é ferida brava, mas lá mesmo é ferida brava, então essas pessoas confundiam o que é lepra que hoje é chamado de rancelias. Exato. A Priscila Magalhães está dizendo aí... Isso é importante. A Priscila Magalhães está dizendo... As pessoas que estão acompanhando estão atentos. tem gente aí que é... Estão atentos, está vendo aí? É um assunto, viu? Mas vamos lá. A Priscila está dizendo aqui que acompanha o seu trabalho e que você é muito competente e envolvido com o trabalho. Está vendo aí? A Priscila Magalhães. Oi, Priscila. Grande abraço, Priscila. É, você reportar sobre isso e a gente fica muito feliz da vida, mas eu tenho algo que eu sempre digo. Eu não faço isso sozinho. A OVZ é composta de vários agentes e todos eles são eficazes, capazes de fazer acontecer e é por isso que nós estamos aí na luta e não foi à toa que hoje a nossa unidade de vigilância de 2019 é uma referência. Por quê? Porque nós estamos lá, estão difundindo as nossas ações e hoje, graças a Deus, nós temos reconhecimento a nível estadual e, por que não dizer, até a nível nacional. É verdade. E, Nathanael, com relação... Vou te chamar de Nathanael mesmo para não ficar muito formal coordenador da OVZ, coordenador... Vou te chamar pela relação de amizade. Pois bem, Nathanael, com relação a um combate, a gente sabe que no município de Caxias tem um programa que é o Programa de Vigilância e Controle da Malária. A gente escuta falar em malária quando a gente vai para garimpo, né? Eu queria saber aqui em Caxias tem gente que está cometida de malária, tem garimpo por aqui, como é que funciona isso? Bom, você fez uma pergunta bastante interessante e a gente vai explicar isso detalhadamente porque é importante que a sociedade de Caxias saiba o que está acontecendo. Nós temos um serviço que nós fazemos tipo assim, a malária é um serviço tão importante que a vigilância epidemiológica das pessoas que saíram de Caxias e foram para áreas da Amazônia legal. E lá nós sabemos que alguém chegando lá vai contar essa doença. Então, toda vez que aquela pessoa que saiu voltou, o nosso agente sabe. alguém vai lá e diz o Antônio Luiz voltou e está com malária. A gente está lá e faz o exame se tem exatamente o resultado imediato. Aí, esse paciente nós também encaminhamos para a rede hospitalar para que eles recebam os três primeiros tratamentos que sejam feitos lá porque tem o efeito colateral, é feito com a dissocia de cloroquina e primaquina. Então, os primeiros três dias eu vou no hospital. Mas, em Caxias nós não temos garimpo e toda e qualquer pessoa que vem contrair essa doença, ele saiu de Caxias e foi para uma área de mata onde o anofelino, o mosquito que naturalmente mora, habita esses locais, eles estão infectados, podem pegar do macaco, podem pegar de outras pessoas como caçadores, aventureiros, cuidar limpo, né? Então, essa pessoa termina contraindo isso e volta para o local de origem, por exemplo, Caxias, né? Então, significa dizer que nós temos pacientes que a gente acompanha, nós temos atualmente tratamento, mas eles não oferecem risco por conta dessa vigilância intensa que nós temos. Se nós temos uma doença que foi tão grave que levou tantas vidas e hoje a gente conseguiu diminuir com o controle que a gente tem sobre ela, então significa dizer que nós não vamos relaxar. É verdade. Se nós relaxarmos, nós vamos ter um problema sério e aí... É verdade. O qual sempre tem maior morbidade e o vírus é o que mais tem aparecido em nossa região por conta dessas importações que a pessoa naturalmente ao chegar numa área de garimpo, numa área da região de Minas Gerais, do Pará, da Amazônia... Do Pará, né? Então ele vai estar adquirindo e vai estar trazendo, mas nós temos esse controle absoluto aqui e é uma das equipes que eu mais converso todo final de semana, todo final de semana não, todo segunda vez. Nós temos reuniões para exatamente eles nos contarem como é que está a situação em suas áreas. E quer dizer que mesmo com essa... com o trabalho mais voltado para a prevenção contra a Covid-19, vocês continuaram acompanhando essa questão do programa da malária. Não parou nada, né? Ou mudou alguma coisa? Todos os programas, né? Está cortando agora, Nathanael. internet, né? Está voltando. Oi? A internet está querendo dar um... Está cortando de vez em quando. Nathanael, se você puder sair e entrar novamente, eu acho que é melhor. Você sai e entra novamente. Só para a gente ver se melhora. Voltou. Voltou agora, realmente. Vai lá. Voltou. Muito bem, Nathanael. Então, quer dizer que todos os programas continuam normalmente e o da malária também, independente da Covid-19, né? Independente. Aí, nós... Para a Covid-19, nós montamos... Nós montamos uma grande equipe. Nós temos 20 pessoas trabalhando e eu te digo como eu me sinto muito à cidade para estar na linha de frente com esses companheiros. Eu escolhi para mim, eu escolhi para mim, Julio Marcos, estar junto com esses companheiros porque eu pedi a Deus que me livrasse dessa pandemia para que eu pudesse estar junto com eles desinforçando as residências que nós temos no município de Caxias. Isso eu tenho feito e graças a Deus, Deus tem me ajudado porque três pessoas foram terminadas positivas e, por incrível que pareça, elas já estavam... Elas já estavam na fase IgG, ou seja, nós passamos... Olha aí! Viu? E hoje... Rapaz! E nós andávamos no mesmo veículo e eu não senti nada. Eu já fiz dois exames, já fiz dois testes, já estou querendo fazer o terceiro, mas eu estou muito bem com Deus e eu te digo mesmo, eu só tenho os castigos de Deus. A pandemia, eu me controlo, eu busco fazer o correto para poder me livrar dela. Porque eu não estou de máscara, mas essa é algo que eu só não durmo de máscara, mas eu uso máscara, eu uso luva, eu uso a toquinha. Estou sempre paramentado para poder trabalhar e combater essa doença. E já que você entrou um pouco já na questão da Covid-19, eu queria até que você destacasse para a gente como é que vocês desenvolvem esse trabalho. Eu lembro que é um trabalho muito intenso, exige muito, exige, eu diria que vocês têm que se preparar do ponto de vista físico, não apenas psicológico, mas também físico, porque eu acho que exige muito também do físico, porque são equipamentos que às vezes você está botando ali rapidinho, não é tão pesado, mas depois de uns 10 minutos, eu acho que está pesando uns 30 equívocos. E aí eu queria que você falasse de como é que... ... com êxito, né? ... Agora deu uma caída mesmo para valer, viu, Natália? Internet... ... ... ... ... ... Se você puder sair e entrar novamente agora, eu acho que fica melhor, porque travou mesmo. Vamos lá, enquanto o Nathanael estabelece lá. Oi, Oi, Julimar. Sim, o áudio está bom, mas o vídeo não está. Aí eu peço que você saia e entre novamente, porque eu acho que fica melhor, porque travou o vídeo. Bora ver. É, voltou agora, voltou agora, voltou. Ok. Voltou. Tá bom. Então, vamos lá. Olha, bem no início dessa pandemia, eu passei um momento que me fez refletir bastante. Era como todo mundo no Brasil estava naquela expectativa. Eu sei que tinha tanta gente que é... que via isso como um caos mesmo instalado e é, não é? É verdade. Aquele primeiro momento foi de muito medo, todo mundo. Sabe, muita expectativa, muita gente pensando até o pior, né? O pior de tudo mesmo, não é? E realmente aconteceu, porque quando você perde um ente querido, uma pessoa da sua família, sabe, por mais idade que ele tenha, mas você quer ter seu parente ali pertinho de você. como essa pessoa deixa de existir para você, são coisas que vai mexer com você, vai causar um problema estrutural da sua família, então isso é muito ruim. E quando eu abracei essa causa, o prefeito Pablo Gentil, uma certa vez, lá no centro médico, me dizia, Antônio, você tem as condições ideais de fazer esse trabalho, eu digo, eu lhe garanto que sim, e aí você precisa do quê? Eu disse o que eu precisava e é o que eu tenho hoje. Eu tenho a máquina termonebulizadora, eu tenho as máquinas costais manuais, eu tenho os atomizadores, eu tenho o hiprocolito de sódio, eu tenho os instrumentos de EPIs e tenho uma equipe excelente formada por... Determinada, eu tenho acompanhado aí... Formado por 17 homens e 3 que jogam aquela bomba nas costas, que já acostumaram com ela, que derrama o líquido que ingere para sustentar o corpo, perde líquido demais dentro daqueles... É verdade. Aquecido que só, quente que só, mas eles estão lá firmes e fortes e a gente começa 8 horas da manhã, termina, vem para o almoço, volta à tarde, entra por à noite e não tem ninguém reclamando do trabalho que está fazendo porque o que nós queremos é acabar com o vírus, detonar... Verdade. de fazer que as pessoas se sintam bem. Eu acho assim, Julimar, que as pessoas hoje nos veem com bons olhos, sabem que nós estamos ali para eliminar a possibilidade do vírus estar circulando nos domicílios. Então, isso, para nós, tem sido assim uma honra trabalhar e combater. Nós trabalhamos a semana, mas nós trabalhamos também os sábados, os domingos, feriados, se for possível. Então, isso significa dizer que nós estamos na luta e vamos continuar nela. Eu fico feliz de saber que nós já protegemos centenas de pessoas no município. Centenas, é verdade. E vamos continuar trabalhando dessa forma. Atualmente... Eu queria só lembrar daqueles... Primeiro, lá no começo vocês realizaram os trabalhos nas barreiras. Eu queria que você falasse um pouco. Eu perdi a conta de quantos veículos vocês fizeram trabalho de desinfecção. Foram... Eu queria que você destacasse por onde vocês passaram. Ele era... Eram barreiras nas EMAs, é isso? Isso. Nós tivemos a barreira instalada no Fulverde, que ligava Caxias com toda a extensão dos municípios de Matões, Panarama, Buriti Brava e assim por diante. E nós tínhamos aquela ali que ligava Caxias com São João do Sop, Eugênio Barro e outras cidades da Caxias. E nós tínhamos também aquela que ligava Caxias com Áudias Altas e ali poderia ir para Pontos Punhos, do que Bacelar e assim por diante. Eu te digo, Junimar, que nós conseguimos na primeira semana desinfectar oito mil veículos. É um trabalho assim árduo, mas feito assim com muita boa vontade da nossa parte. Verdade. Pessoas que achavam até ontem que iam danificar a pintura do seu... A pintura... Sempre tem, né? Alguns que acham, né? Mas aí eu achava interessante era o cara que chegava numa bicicleta, parava, né? Para o meu amigo, a bicicletinha dele... Muito interessante. Vamos desinfectar a carroça, porque não... É verdade. Quero ele passar... Vamos desinfectar primeiro aí. Viu? Então, hoje... Muito interessante. É, hoje o nosso trabalho é tão importante que nós conseguimos ser convidados pelo SAMU para dar a orientação a eles e aí a gente forneceu uma bomba para eles desinfectarem as ambulâncias do SAMU ali. E depois nós fizemos um treinamento extensivo com as unidades básicas que tinham suas ambulâncias. Então, nós treinamos o motorista para que eles pudessem desinfectar aquelas ambulâncias. É claro, paramentado do... Verdade. mas ele fazia a desinfecção a partir do momento que ele chegava com uma pessoa suspeita de COVID-19. Nós também tivemos a oportunidade de ir na UVZ as ambulâncias chegavam e a gente já tinha uma bombinha de plantão para ir desinfectando aquele veículo para ele voltar novamente para a unidade básica de saúde do povoado onde ele trabalhava. Então, isso foi muito importante. Nós conseguimos viabilizar, fazer com que aqueles veículos que estavam em trânsito e que poderiam estar conduzindo o vírus serem desinfectados porque a questão de cinco minutos o vírus já está eliminado com um produto que é H2O, água, né? Exato. Um veículo misturado com base no protocolo da Anvisa, tá certo? Quer dizer, são dois produtos, por exemplo, são diferentes os produtos, no caso, vocês utilizam o hipoclorite de sódio, né? Tem um que é utilizado, aquele lá dos borrifadores dos atomizadores do... Lá é de cálcio, né? São dois diferentes. É, e nós poderíamos também usar água sanitária porque a diferença é na questão dos cálculos porque o produto vai ser o mesmo, no frigido, isolado no palavreado fácil da gente assimilar, tanto faz o hipoclorite de sódio quanto a água sanitária, quando você ministra a dose lá, tem que, o conteúdo que vai para a superfície tem que ser única, tá certo? Entendi. da Anvisa, mas por incrível que pareça, nós tivemos a oportunidade de alguns curiosos perguntar, o que você está usando é água sanitária? É, nós estamos usando água sanitária, é porque é mais barato, o prefeito comprou o produto mais barato, né? Você vê como é as coisas, né? Tá vendo como é que é? E ambos têm eficácia, né? Se fosse o caso. É, eu quero agora até dizer, você que chegou a perguntar, não se aborreça comigo não, mas você perguntou mesmo, né? É verdade. E verdade tem que ser dita, meu amigo, doa quem doer, né? Então, tanto faz a água sanitária como o protocolito de sódio, todos eles ministrados na dose exata, vai lá combater o coronavírus, esse vírus perverso está fazendo centenas de milhares de vítimas, o que a gente não queria nem no Brasil e nem no mundo. já passamos de cem mil mortes, é uma tragédia mesmo que a gente fica se perguntando o que poderia ter sido feito antes para que não chegasse a esse ponto. A gente, eu acredito assim, é muito grave o que aconteceu, porque eu estava comparando ultimamente, porque assim, a maior tragédia que o Brasil viveu, foi a guerra do Paraguai, onde o Brasil perdeu cinquenta mil pessoas na guerra do Paraguai, naquele período ainda, quase no século XIX. E aí, de lá para cá, a gente não tinha tido um desastre tão grande para prejudicar assim tanta população, mas a gente já passou de cem mil mortes, ou seja, o problema é muito maior do que a gente. Hoje, a gente está começando a perceber uma instabilidade em nível nacional, mas não está caindo ainda para valer. Mesmo assim, eu queria até que você destacasse esse trabalho que vocês estão fazendo de prevenção, que é importantíssimo e a população precisa compreender a importância do que vocês fazem, porque assim, vocês vão exatamente nas residências das pessoas que estão com o vírus, é isso? Ele continua esse trabalho? Nós estamos realizando e até quando nós tivermos pessoas com covid, com coronavírus, nós vamos estar executando as ações. Por exemplo, na minha casa, eu tive covid, aí minha casa foi desinfectada, mas aí, de repente, que um mês depois surgiu outra pessoa da minha família com covid, terá uma nova desinfecção. É bom que o povo saiba isso e comprove, porque não adianta você dizer assim, aqui na minha casa tem três com covid, pegaram me prove com o teste positivo. exatamente. O que está fazendo e outra. Tem algo entre nós que é muito importante, a questão de ser profissional, de a pessoa que liga para a gente e se comunica com a gente para que faça o serviço na casa dele, nós guardamos ali o sigilo daquilo. É claro que não é um sigilo total, porque quando eu chego com aquela parafernália todinha na porta de alguém... Hoje acabou, mas de primeiro está todo mundo com o celular aceso, fazendo... É verdade. Vídeo, né? A filmagem. Naquela casa tinha alguém. Eu ficava triste com isso, porque nós, seres humanos, somos dotados de tanta coisa boa e de repente procurando fazer pequenas para estar informando o que está acontecendo na casa de uma pessoa que não procurou com aquilo, que não pediu aquela doença para chegar na sua casa, apesar de também ter muita gente com vontade de que essa doença é adente a seu corpo, porque estão por aí afora, sabe? Não fazem o distanciamento, não procuram... Tem gente que não está cumprindo o que deve ser cumprido, não é verdade? Isso é muito ruim, eu digo que isso tem trazido muitas consequências. E aí, quando a doença aumenta, vem os problemas que são níveis. Só vou dar aqui o exemplo. Se, por exemplo, aqui em Caxias, detectasse que a doença está subindo, porque o comércio está aberto, se, por exemplo, o poder público for falar que vai ter que dar uma paralisada no comércio por dois, três dias, uma semana, vai ser um Deus dos acudas. A rede do comércio... Pois é. Todo mundo reclama, né? O gestor público. Mas se, por exemplo, for lá no dono do bar e dizer que ele tem que fechar... Ah, minha amiga, aí o bicho... Exatamente. A coisa não está formada. Mas se você chega para multar o cidadão que não está usando devidamente os seus instrumentos que possam evitar essa doença, a situação... Porque ninguém quer ser multado e aí todo mundo tem razão. Mas eu acho que todos nós temos razão. Mas tem alguns que não querem fazer uso, né? Então a gente... Eu acho que vale a pena um puxão de orelha nessas pessoas que estão descumprindo as coisas também, né? Tem que puxar a orelha, chamar a atenção, né? Pelo menos. Tem gente que não tem vergonha mesmo de ficar enfrentando uma questão que é muito séria. Está vendo aí que é um problema sério, né? E no Brasil tem pessoas esclarecidas, mas dotadas infelizmente desses costumes. Pois é. A gente viu aí desembargador, a pessoa... Não é falta de esclarecimento, mas uma pessoa daquela no mínimo já escutou sobre o problema. mas fica duvidando e a dúvida dela ela acha que deve levar para frente aquilo ali e deve incentivar outras a não usarem. Pelo amor de Deus. E quando adoece, vai precisar do serviço também, do mesmo jeito daquela pessoa que não pediu para adoecer também, né? Rapaz, eu acho que quem devia dar exemplo... Não, vou evitar falar desse assunto porque... para não gerar polêmica... Para não gerar polêmica. Muita gente no Brasil que deve dar exemplo e não dá. Autoridade que deveria dar... Fica por minha conta, Nathanael, fica por minha conta. Eu acho que o presidente devia ser o primeiro a dar o exemplo. Ele incentiva a multidão a andar de qualquer maneira e ele está errado. Nós precisamos dizer que o presidente da República está errado. ele não tem que ficar incentivando ninguém a andar sem máscara. Mas que fique na minha fala isso aí, Nathanael, porque você é um profissional que está todos os dias junto com a sua equipe combatendo e fazendo a parte de vocês. E eu acho muito bonito também uma outra coisa que acontece logo depois que vocês fazem o trabalho de desinfecção, que é explicar para as pessoas a importância daquele trabalho, né? Olha, Julimar, eu já consegui evitar, já cheguei em determinadas residências onde a pessoa está lá chorando, desesperada e eu vou mostrar com muita simplicidade, não só eu, mas todos os meus companheiros, que aquela pessoa tem que sair daquilo, daquela situação, sabe? Está reprimida, está... É verdade. Está se sentindo mal com aquilo ali, acha que a comunidade que está em redor está ali discriminando, então a gente chega, nós não podemos abraçar, não podemos dar as mãos, mas conversamos. Uma palavra amiga vale muito e é isso que nós temos para ajudar as pessoas com quem nós temos lidado, mantido contato, que são portadores dessa doença e que precisa se ver livre dela. muito bem. A gente... É importante que a gente destaque aqui que esse trabalho vocês desenvolvem não apenas no serviço público municipal, é isso? Não só dentro das residências, mas vocês estão percorrendo também a estrutura de órgãos também municipais e não municipais também, é isso? Sim, nosso trabalho aqui, nós desenvolvemos nossas ações onde as pessoas possam ter adquirido o coronavírus, pode ser que o estabelecimento público seja do município, mas também pode ser da rede pública do estado ou pode ser até da união, nós já tivemos em órgãos dessa natureza, nós não escolhemos... Eu já vi que vocês estiveram na URI, na Secretaria Estadual de Educação, nas escolas do estado também, PRF... Uma dezena delas que nós já desinfectamos, e nós sentimos... PRF, Delegacia... PRF, Delegacia... OAB, certo? E assim por diante, nós estamos aí, inclusive, eu vou estar aí procurando agora, nessa semana que vem, o representante do Tribunal Regional Federal lá na cidade judiciária, nós vamos querer também com o diretor do... da Justiça Estadual do Maranhão, ali do lado, onde o doutor Veloso trabalha, e nós queremos desinfectar, deixar aquilo pronto para que as pessoas, quando quiserem acessar, o prédio está preparado para receber todos, né? E à medida que lá alguém venha se infectar, nós vamos voltar, nós vamos desinfectar, nós vamos deixar o prédio apto a receber as pessoas que possam estar ali por uma ou outra necessidade. Natanael, a gente vai retornar lá no final, falando ainda de alguma orientação sobre COVID-19, mas eu queria que você também falasse sobre um... Porque eu lembro que foi notícia nacional, a Agência Brasil chegou a entrar em contato com a cidade de Caxias, depois que nós começamos a noticiar aqui na cidade, e aí sobre o trabalho que você, inclusive de maneira, eu coloco assim, pioneira, né? E assim, insistindo por feito um trabalho de convencimento também dentro da própria rede de saúde, dizendo que o problema existia para combater a raiva no município de Caxias, que estava vindo por uma coisa que parecia inusitada, que era um ataque de raposa. Então, no começo, ninguém queria acreditar nessa possibilidade, não era isso? É verdade. Eu, inclusive, alguém da rede pública do município de Caxias chegou a comentar que eu estava delirando, né? Olha isso! Eu, que eu estava delirando. E eu provei que não. Eu acho que a gente tem mais que ter a capacidade e a competência de mostrar para quem de fato saber que a gente está correndo atrás. Se você não correr atrás, se você não for persuasivo em mostrar que algo está acontecendo, isso é muito ruim. O município de Caxias poderia passar por uma situação difícil junto à organização mundial. Com certeza! Isso foi que eu, como agente público, agente público, inclusive, sou oriundo do Ministério da Saúde. eu jamais poderia me calar, eu jamais poderia me omitir, porque quem se omite é tão incompetente, é tão irresponsável como aqueles que sabem e se calam. É verdade! Eu busquei fazer isso, eu tenho orgulho de ter feito isso, e mais uma vez, me juntei com o pessoal do atendimento clínico da UVZ, que me deram apoio nessa caminhada, nós saímos aí dentro do município de Caxias, e conseguimos detectar também, fora do município de Caxias, que foram os dois casos positivos de raiva que deram no município de São João do Sol. Olha só até onde nós chegamos. Está vendo? Olha só. E sabe o que eu fico observando? Eu não sei, e aí eu fico só, eu vou lançar uma pergunta, né? Sim. Eu fico me perguntando, poxa, Caxias está dentro do estado do Maranhão. Será que só dentro do município de Caxias esse problema existiu? Porque se você coloca no Google, o único lugar onde você vai ver ataques de raposa no Maranhão é Caxias. A impressão que dá é que só tinha aqui, mas eu suspeito que essa realidade ela seja muito mais, muito maior. e aí um detalhe, vocês conseguiram de maneira competente mostrar para o estado do Maranhão que existe um problema que precisa ser enfrentado pelos órgãos de saúde. E eu quero aqui deixar os parabéns ao UVZ que fez isso e foi, e saiu também fazendo a visitação para tentar informar as pessoas sobre o problema. Queria que você destacasse que localidades aquelas que você vai conseguir lembrar aí que vocês tiveram esse cuidado, né? E eu me lembro aqui que você fez com que essa mobilização resultasse numa campanha no rádio informando a população, que foi de grande importância, por sinal. Tem duas coisas aí desse assunto que você está levantando que eu acho bastante interessante. Por exemplo, primeiro, achar, detectar o primeiro animal portador do vírus. Então, fomos nós que encontramos o animal lá no centro do Lenin, que também ficou muito ventilado o centro do Lenin. Sim. E é um grande amigo da gente, eu conheci, o Lenin não foi, o Lenin é o proprietário lá. É o proprietário. É um feminino, mas é homem. Sim, é homem, é verdade. Eu já conheci ele há bastante tempo e quando eu cheguei lá na reuniência dele, aí nós fomos lembrados de um passado já bem distante de um trabalho que eu resolvi, que eu andei por lá realizando. E aí, foi lá que a gente, o primeiro ataque que a raposa mordeu a esposa dele, o segundo ataque que a raposa atacou os animais, o terceiro ataque que a raposa apareceu na localidade mais próxima de lá, na localidade de Poção. E depois, quando nós chegamos lá para fazer as doses de vacina, a raposa estava lá, tinha sido abatida pelos cães dele e a gente aproveitou como estava fresquinha, nós trouxemos para Caxias e tivemos êxito em que esse animal desce positivo para o vírus da raiva. E tem uma outra coisa bastante interessante quando você fala que no ataque da raposa, lá na localidade Macambira, a mulher, todos os cuidados, porque ouviu no rádio que tinha que lavar a mordedura do animal e levar em seguida para a unidade básica de saúde. Como era à noite, a unidade estava fechada, mas no outro dia, no dia seguinte, a mulher trouxe realmente a criancinha dela para a unidade básica de saúde do baú. E aí, a ambulância imediatamente trouxe a criança para Caxias para fazer os procedimentos legais e isso me marcou porque foi através dos meios de comunicação e o conhecimento do que tinha que fazer. Então, o município de Caxias levou em conta não só as minhas atitudes, a minha pertinência, mas a imprensa de Caxias resolveu aproveitar aquele momento para difundir algo que estava acontecendo que era estranho no município de Caxias. E você fez uma interrogação bastante elementar. Por exemplo, o município aos quais se colocou para mostrar que tinha um problema dessa natureza foi o município de Caxias. Foi o município de Caxias, verdade. O vírus da raiva esteve também instalado na divisa do Maranhão ou Pará numa cidade chamada Viseu e do lado do Maranhão não me lembro bem se era água branca mas onde, por exemplo, oito pessoas morreram vítimas do vírus da raiva. Eu lembro aqui de um acho que é um trabalhador rural ali do primeiro distrito. Terceiro. É um que teve um que o mocego conseguiu furar o pé dele. Foi no primeiro distrito. É, era no primeiro distrito. E lá também a mulher dele a mulher dele também disse que ficou sabendo como é que eram os procedimentos um dia antes e ela não sabia que o marido dela ia ser uma das vítimas. mas quando ela disse uma pessoa passou aqui e informou sobre esses ataques e o marido dela foi atacado por um mocego nesse caso foi por um mocego. Foi. Isso realmente aconteceu no dia seguinte a esse fato. Nós estivemos lá na localidade localidade Poção e nós por incrível que pareça ele não queria ir à unidade básica de saúde e a mulher dele foi que incentivou dizendo assim ontem passou o rapaz da da chama da Sucã né? É, chama da Sucã é verdade. E disse essa mesma história por isso acho bom você ir. Aí o filho rapaz é melhor lá de loja aí vieram para a caixinha e fizeram a coleta do material e foram vacinados logo tomando as doses de vacinas necessárias para que não houvesse algo pior no que diz respeito à saúde dele. É, Nathanael eu lembro aqui que vocês conseguiram detectar essa situação tanto numa criança de 7 anos de idade como também num idoso de 101 anos não foi? Aqui no município. Então assim foi assim eu consegui esses ataques conseguiram chegar a pessoas assim de diferentes faixas etárias não foi? Tanto idosos uma pessoa com cento e tantos anos né? 101 anos aqui 101 anos né? Tem tem um outro cidadão que a história dele é assim bastante interessante ele estava em casa sentado assim numa área da frente da casa dele quando a raposa atacou ele uma mordedura que dilacerou a perna do homem dentro do município de São João do Sol num lugar chamado Nobão olha a raposa abocanhou a perna do rapaz do rapaz de 17 anos e só contou porque alguém cortou o pescoço da raposa e meteu um ferro assim na boca da raposa pra poder abrir pra poder tirar da perna do rapaz de 17 anos Nossa Senhora São coisas que a gente precisa ainda já que essa fase aguda dessa situação passou mas ainda nós continuamos fazendo vigilância sobre esse assunto tá certo? Você imagine uma criança sendo atacada por um animal dessa natureza É verdade É verdade Eu acho que assim Eu acho que Caxias teve muita sorte também em algumas situações assim os cães foram fundamentais pra que uma tragédia não acontecesse porque às vezes é um cão que vai lá e late com o animal e coloca e briga com o animal e protege as pessoas da residência Mas é importante dizer que se não fosse o nosso serviço eficaz de vacinação contra a raiva mais doméstico nós teríamos tido uma situação grave no município de Caxias Então graças ao nosso trabalho nosso serviço prestado Infelizmente uma meia dúzia de pessoas para dizer que o nosso trabalho não tem eficácia e eu contesto e eu estou aqui para publicamente dizer que o caminho certo que o VZ fez é um caminho que não tem volta É um caminho que é um rartilho mas de uma história bonita decente sabe e aí está para continuar fazendo ou seja enquanto estiver ali naquela unidade de vigilação nós vamos estar sempre em prol da sociedade em prol daqueles que falam mal da gente vocês podem ter certeza aí vocês estão assistindo eu vou continuar trabalhando e bem com vocês vocês que dizem alguma coisa conosco estou acostumado a dizer eu vou aproveitar aqui nos procure lá na UZ vá lá conhecer o nosso trabalho de perto vá lá ver se realmente tem alguma coisa que esteja indo de encontro os princípios tanto morais como éticos das ações que a gente precisa fazer tá certo porque nós estamos trabalhando o tempo todo em prova de uma sociedade que precisa dos nossos serviços prestados é verdade eu só queria que você deixasse assim quando acontece uma situação dessa lá de ataque de raposo vocês primeiro vocês vacinam os animais domésticos do entorno é isso? ocorre isso? primeiro nós fazemos vacinação geral por exemplo agora em outubro nós já recebemos um ofício do Ministério da Saúde dizendo que a campanha antirrábica vacinação canina e felina vai acontecer por todo o mês de outubro inclusive hoje temos a presença de São Celeste do prefeito Caxias e nós eu convidei o prefeito para estar lá na nossa unidade de lança de análise para a gente falar da pandemia para a gente falar dessa campanha porque essa campanha é muito importante então eu teria que ter algumas situações que como ele foi lá e levou o procurador do município porque tem algumas situações dessa campanha de vacina que precisam ser adotadas com aqueles critérios que não macule a nossa imagem e que nós possamos fazer com muita transparente o trabalho que a gente quer realizar então nós realmente fazemos aquilo que é muito importante então só para fechar a história da campanha de vacina antirrábica nós queremos dizer que o motivo pelos quais nós não tivemos animais correndo motivados pelo vírus da raiva porque na sua maioria quase aqui absoluta foram vacinados e protegidos com esse vírus que pode trazer consequências danosas ao município Nathanael a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa e eu gostaria de deixar esse momento final para que você possa se dirigir às pessoas muita gente a gente observa que a grande maioria da população que anda aqui pelo centro da cidade está usando máscara e por conta do comércio ter se adaptado oferecendo álcool em gel ou então a própria pia ali para poder as pessoas desinfectarem as mãos as pessoas também estão sendo motivadas a fazerem essas desinfecções mas eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem para as pessoas porque eu não é que não é porque a gente entrou numa um controle deu uma controlada nessa situação que a gente deve também relativizar e abrir mão de determinados cuidados né queria que você deixasse esse momento final pois é eu quero dizer a toda a população caxiense ou quem esteja nesse momento ligado ao nosso no Instagram não é isso dizer pra você o principal motivo de não se contrair o coronavírus é usar máscara né lavar as mãos com água e sabão se tiver álcool utilizar né mas as mãos com água e sabão já resolve tá certo é se recolher quando for necessário no caso de estar sendo portador da doença manter a quarentena né e só ir pra rua quando for necessário algum algo que seja imprecedível aí deve fazer isso tá certo outra você vai pra rua sua roupa pode ter sido impregnada quando você chegar lá dentro por dentro da sua casa não se puder passa por uma lateral né eu por exemplo lá em casa não importa o que é de botar o carro eu passo por ali e estendo minha roupa quando eu chego do serviço eu tiro a roupa e estendo no varal que é pra aquecer o vírus não vai ficar lá não quando eu pego pra me voltar pro trabalho já vou vestir uma outra roupa pra poder ir pro meu serviço sem estar preocupado que vou estar infectando alguém vou estar passando isso pra alguém pega no ombro da gente termina tocando na roupa e você pode estar ali naquele momento fazendo a sua transição da doença então é tão simples outra coisa estava vendo um grande um renomado sanitarista e estava dizendo o seguinte tem gente que está usando água sanitária em demasia e é verdade ele dizia misture todas as roupas que você tem tanto aquela que você usou em casa como aquela que usou no serviço coloque tudo no amato coloque água e sabão e de lá quando você retirar não tem um vírus sequer eu confio muito em que lá em casa está sendo feito assim eu recomendo pra você meu amigo minha senhora meu cidadão aí lá lutando e nos irmanando pra combater essa doença vamos ajudar os nossos munícipes vamos